No swing do baixo, ela encosta, checa no asfalto No swing do baixo, ela encosta, checa no asfalto No swing do baixo, ela encosta, checa no asfalto Tartaruga é grife No swing do baixo, ela encosta, checa no asfalto No swing do baixo, ela encosta, checa no asfalto Pega na mão da amiga, pega na mão da amiga Pega na mão da amiga, pega na mão e senta Senta, senta, olha pra outra 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 e senta Baixinho, 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 baixinho As duas amigas tímidas que vão pro paredão Aí de repente começa a tomar uma vodka Começa a tomar uma cervejinha E aí começa a ficar com vontade de dançar Aí um olha pra outra naquele pique Um olha pra outra, pega na mão e faz assim Pega na mão da amiga, pega na mão da amiga Pega na mão da amiga, olha pra outra e senta Senta, 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 olha pra outra e senta 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 Senta, senta, olha pra outro e senta Senta, senta, olha pra outro e senta Celu estourado Pega na mão da amiga, pega na mão da amiga Pega na mão da amiga, olha pra outro e senta Vai, senta, senta, senta Olha pra outro e senta, senta, senta Olha pra outro e senta, senta, senta Olha pra outro e senta, senta, senta Quando piti manda ela desce, quando eu mando ela quica Papiriquita vem, papiriquita vem Papiriquita vem, papiriquita vem